A CIDADE NO BRASIL 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 A DEITAR O HOMEM A BAIXO E A ESQUECER-SE DA RESTAURAÇÃO FINANCEIRA DO PAVILHÃO E OUTRAS COISAS MAIS QUE O SPORTING VEZ TRASER AS MODALIDADES CÁ PARA CIMA PARA COMPETIR POROS TITOLOS NACIONAIS E SÓ NÃO GANHÁMOS NO CAMPEONATO POR FOMOS ROGADOS O NOSSO PRESIDENTE TROUÇO O SPORTING CÁ PARA CIMA EU NÃO GOSTEI DO QUE ELE ESCREVEU MAS NÃO É POR ISSO QUE VAMOS FICAR TODOS CONTRA ELE ENTÃO QUER SER, AS COISAS BOAS QUE ELE FEZ NÃO CONTAM SÓ CONTRA AQUILO QUE ELE ESCREVEU ERRADO JAMAIS ESTAREM CONTRA O MEU SPORTING SAUDAÇÕES LEONINAS VIVA O SPORTING VIVA O SPORTING VIVA O SPORTING SAUDAÇÕES LEONINAS SAUDAÇÕES LEONINAS SAUDAÇÕES LEONINAS A TODOS NÓS A TODOS VOS EM PRIMEIRO LUGAR NÃO POSSO DEIXAR DE DAR OS PARABÉNS POROS 42 ANTOS AO NÚCELO DO SPORTING QUE É ASSIM A NOVA DESIGNAÇÃO DE OLIVEIRA DAS MAIS UM DOS PRIMEIROS SE NÃO MESMO O PRIMEIRO NÚCELO A SER FORMADO E E TAMBÉM A TODOS OS OUTROS QUE ESTÃO A REPRESENTAR O SPORTING TODOS OS OUTROS NÚCELOS AQUI PRESENTES TEMOS TIDO A VACACIDADE DE PASSAR POR MUITOS DELES AO LONGO DESTE ANO E MEIO QUE TEMOS VINDO A FUNCIONAR NO CLUBE E NÃO POSSO ACHAR DE SALENTAR O GRANDE APOIO QUE TEMOS TIDO SEMPRE QUE NOS DOS RECLEMOS A QUALQUIER LADO QUANDO O ANTO PASSADO NO FINAL DO JUROS SPORTING SPORTING VRAGA QUE TEMOS ESTÁ DE ALVALADO EU TIVO A OPORTUNIDADE NO FINAL DO JUROS QUE TENHO SIDO POSITORMENTE MUITO CRITICADO POR ISSO MAS NA ALTURA FUI AQUIL QUE EU SENTI QUE ERA A ÚNICA FORMA QUE EU TINHA DE AGRADECER AOS ADEPTOS DO SPORTING O TEREM-NOS EMPORRAR LITERALMENTE PARA A VITÓRIA NÓS SEM O APOIO DOS ADEPTOS NÓS NÃO VAMOS A LADO NENUM E EU GOSTUMO DIZER HÁ MUITO TEMPO QUE DIGO ISTO HOJE NINGUEM GANHA NADA SOZINHO NÓS ESTAMOS AQUI SOMOS EVENTUALMENTE O ROSTO DE UMA EQUIPA QUE DE UMA FORMA DIRETA TEM MAIS DE 50 PESSOAS A TRABALHAR PARA ELA E QUEM ESTÁ À VOLTA DELA E VOCÊS SÃO DE FACTO UM ELEMENTO DECISIVO NO SUCESSO QUE ESTA EQUIPA TEM TIDO O NOSSO MUITO OBRIGADO A VOS POR TODO O SUCESSO POR TODO O APOIO POR TODO O RECONHECIMENTO QUE NOS TEM DADO A NÓS QUE CÁ DESTE LADO PROCURAMOS RETRIBUIR COM AQUILO QUE NORMALMENTE NÓS PUDEMOS RETRIBUIR QUE É COM TÍTULOS COM BOAS EXEMIÇÕES COM CARINHO COM APOIO COM RECONHECIMENTO MUITO OBRIGADO A TODOS VOS POR TODOS HÁ POUCO ESTÁM A TER VITO DUAS COISAS E QUE SÃO SIMPSEMENTE AQUILO QUE TODOS NÓS GUSTAMOS QUE SÃO GRANDIDÃO E RECONHECIMENTO Naturalmente que aquilo que nos traz aqui não é o nosso currículo não é aquilo que foi a nossa vida desportiva em Brawl ao serviço de uma instituição centenária com o maior suporte do Clube de Portugal mas são as pessoas e enquanto pessoa enquanto ser humano naturalmente não sou diferente e por isso gostava de deixar aqui estas duas palavras gratidão por estar aqui é um orgulho especialmente por estar naquela que é a capital do hockey Oliveira das Meias Muito obrigado por este convite e naturalmente que este convite tem aqui também uma componente do reconhecimento eu não sou um cidadão diferente não sou um homem insensível e agrava-me que ao fim de todo este tempo ser alvo também deste reconhecimento por aquilo que enfim fiz ao longo da minha vida desportiva especialmente no hockey em Patins ao serviço do Sporting Portugal enfim em tempos em que para nos voltarmos ao norte o homem do autocarro podia ao diretor o dinheiro e antes de entrarmos num restaurante podiam pelo dinheiro hoje o Sporting vive um tempo diferente ontem senti isso emocionalmente no bavilhão João Rocha portanto penso que todos nós Sportingistas devemos estar orgulhosos daquilo que é o Sporting dos nossos dias e seguramente será também o Sporting num futuro e é para isso que temos que nos explicar o Sporting do amanhã e é preciso dizer não há amanhã sem presente e no presente a festa é vossa é deste núcleo e fechando este tema com reconhecimento gostaria de dizer que estas pessoas que fazem parte do núcleo de Oliveira das Meias há dias estava em Bom do Mar para a semana estarei em Santarém dizer que o Sporting e no fundo é isso que nos traz aqui são as pessoas as pessoas são o Sporting e portanto estas pessoas que são os núcleos merecem também o nosso conhecimento o nosso estímulo para que todos possamos continuar a ser Sporting muito obrigado e um beijão do coração Excelentíssimo Sr. António Rubens e mais membros dos órgãos sociais do Clube e do Clube Sportingista Excelentíssimos representantes que são vários do Sporting Clube de Portugal caras e caras Sportingistas aqui presentes e que hoje se associam ao 22º aniversário daquele que é o núcleo mais antigo do Sporting Clube de Portugal o facto que nos deve orgulhar a todos não apenas pela longevidade mas por ser acompanhado de uma dinâmica muito própria e intensa e ainda pela singularidade de ter pedido ao longo de todos estes anos o mesmo tipo de meio para nós no lugar das meias município é uma enorme satisfação poder contar com a participação deste tipo de atividades na nossa vida da comunidade e desejar que o continuem a fazer por muitos e muitos e bons anos duas notas apenas enquanto responsável pelo color do desporto e no âmbito das responsabilidades que estão sobrelaçadas dos municípios nesta matéria dizemos que pretendemos para aqueles que vivem que não é verdadeiro reforçar o apoio à formação desportiva e fomentar a melhoria das nossas instalações desportivas por entendermos que é esta aposta crucial para o desenvolvimento agonioso do Conselho dos nossos jovens e como bem hoje aqui demonstraram temos que reforçar e fomentar a aposta na formação nomeadamente no desporto feminino portanto aquele exemplo que hoje deram na agenda da vossa equipa de futebol feminino nós devemos catapultar esse exemplo também nós próprios reforçar esta aposta provavelmente também vou deixar aqui um desafio devemos procurar diversificar as modalidades existentes e nas quais somos muito bons nomeadamente futebol futebol focoque, patins e basquetebol modalidades encumbrianos com os maiores problemas do país mas apelo aqui ao Núcleo Sporting está a um maior envolvimento da vertente desportiva nomeadamente ao nível de modalidades que hoje não têm expressão no Instituto de Laverna Zemeins mas que são uma realidade num clube tão etlético do Núcleo Sporting e no Núcleo Sporting Bem-haja a todos e muitos parabéns ao Núcleo Sportingista Apenas para felicitar o António Gões pela passagem o agestre do segundo aniversário aniversário deste núcleo, para dar parabéns a todos nós que aqui estamos por terem vindo aqui a este aniversário e para lembrar, porque há bocadinho o Alexandre falou e falou bem da gratidão e do reconhecimento, nós temos naturalmente que lembrar, como disse, os fundadores deste núcleo, temos que lembrar as pessoas que ao longo dos anos tudo fizeram pelo Sporting e como curiosidade, só dois aspectos, há bocadinho foi-me lembrado uma data, porque é importante lembrar as datas, por isso estamos aqui hoje a lembrar a data do dia 6, que foi a data da criação do núcleo, lembrar que hoje o Sporting faz anos, 56 anos que ganhou a Taça das Taças em futebol, é importante lembrar isso, muito importante. E agora, dizer-vos uma coisa muito engraçada, há dois dias liguei a televisão, confesso cada vez mais, vejo menos televisão, mas há coisas muito engraçadas e muito importantes e há um programa que eu vi da RCP Memória, que gostei muito de ver aquele programa, porque não me lembro de ver aquele programa, porque lembrava um momento muito importante e lembrava um grande Sportingista, um grande Sportingista, que soava a camisola do Sporting com poucos, tinha o privilégio de o ver, como muitos de vocês viram, e que ontem, e que ontem, se fosse vivo, faria 75 anos. Esse atleta, chamava-se Joutinho Agostinho, ele ontem, faria 75 anos. Portanto, que os Sportingistas, que os Sportingistas, nos diversos cargos de direcção do clube, dos núcleos e admiradores do Sporting e simpatizantes, sintam e vibram o Sporting como o Agostinho que vibrava e sentia o Sporting com poucos. Piga ao Sporting! Boa tarde a todos, minhas senhoras e meus senhores Sportingistas, hoje é na realidade um dia muito especial, por estarmos aqui a conemorar os 42 anos da existência do núcleo do Sporting por Portugal, o Ribeira das Meias. E há aqui uma situação que acho que direi inédita. É o facto de um dos seus fundadores, que o António Gomes, exatamente durante 42 anos, manter-se como presidente deste clube. Portanto, parabéns aos 43 anos do núcleo do Ribeira das Mães, ao presidente da Assembleia Geral de Zalma Marques, órgãos sociais, sócios e simpatizantes, para quem eu peço uma grande salva de palmas. Não queria deixar de passar também claro, e fazer uma apreciação muito especial, para a publicação que se chama Infolião, que fez há 6 anos sem interrupções nas suas publicações. Portanto, também pedia que a todos, realmente, eu darei uma boa salva de palmas esta iniciativa. Gostaria ainda, em nome do Sporting por Portugal, agradecermos o convite que nos foi dirigido pelo seu presidente do núcleo, António Gomes, e dizer que é um prazer enorme observar a forma, a alegria, a simpatia e, principalmente, o forte sentimento de paixão e amor clubístico, isto é, ao Sporting Clube de Portugal. Parabéns e obrigado a todos. O Sporting tem sido capaz de transmitir os valores do clube de geração em geração, sendo que o núcleo do Ribeira das Mães, pelos seus 42 anos, tem uma grande quota parte de participação e responsabilidade, como ainda a todos os outros núcleos que contribuíram para o efeito normal. Estes reintelizantes de existência, aliás, os núcleos têm uma importância vital na força do Sporting Clube de Portugal, não só em Portugal, mas, direitamente, internacionalmente. Os sócios e simpatizantes pertencentes a este núcleo têm tido uma perseverança extraordinária, como ainda um espírito Sportingista, do qual, permitam-me, eu destaque aqui neste caso, realmente, este núcleo, como lhes disse, pela forma, fundamentalmente, como lhes tem dedicado a sua preservação, sem dúvida nenhuma levar longe a cultura do nosso clube. Obrigado a todos, pois, por estarem aqui a apoiar o Sporting, independentemente dos tempos menos bons, que normalmente possamos estar a passar a hora, mas penso que é nestas alturas que nós temos de mostrar o nosso espírito para que amanhã tenhamos um clube cada vez mais forte. Isto, porque normalmente nós somos um clube diferente, formado por pessoas diferentes. E quando falo indiferentes, quero dizer que temos marcado o clube sempre pela sua excelência, pela sua iniciativa, e nós não apenas dizemos que o fazemos, como fazemos mesmo. O Sporting não começa nem acaba no futebol. O Sporting tem, realmente, projetos extraordinários, como sendo o projeto das modalidades, e do qual fazemos para ser, realmente, um projeto especial e, fundamentalmente, um projeto ganhador. Isto tem-se revelado nas vitórias que nós temos vindo a obter nos últimos cinco anos. Temos, pois, modalidades em que podíamos destacar aqui, como sendo a modalidade de campeões. Depois, quero informar que o Sporting está cada vez mais preocupado em aproximar os seus núcleos da sede do clube. Isto é, através, hoje, do marketing digital e outras novas tecnologias, aplicações, etc., para que, realmente, nos possamos sentir todos muito mais próximos uns dos outros. E, assim, é dessa forma que vamos ter uma aplicação e vamos ter, portanto, o departamento de núcleos está a implementar uma plataforma e que está a estar em alguns núcleos, como ainda irei fazer uma reclassificação do número dos núcleos de acordo com aqueles que, realmente, estão, estatutariamente, dentro dos princípios que nós marcamos. Agradecemos o apoio de todos os núcleos que nos têm dado ao longo do ano, o apoio e o registro que têm feito a todas as modalidades, sempre que assim é significado. Portanto, meus amigos, em nome do Sporting do Portugal, queremos dar o nosso agradecimento e o nosso conhecimento e parabéns ao núcleo do Sporting do Clube de Portugal do Ribeira das Mães e, por aí, e daí? Portanto, viva o Sporting do Clube de Portugal do Ribeira das Mães, viva o Sporting do Clube de Portugal! Muito obrigado! Obrigado!